Música Localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, Palmares foi o maior quilombo do Brasil. Palmares começa no início do século XVII, com assentamentos de escravos fugidos na região, hoje, das Alagoas. A história do maior símbolo da resistência contra a escravidão e o racismo é contada na série Quilombo de Palmares, coração brasileiro, alma africana. O primeiro episódio foi recebido para alunos de comunicação social do professor Carlos Nobre e depois houve um debate com os diretores. Uma história muito forte do colonialismo brasileiro que é pouco divulgada. Então, aqui, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o que foi uma resistência escrava em um período colonial que tem, até hoje, repercussões na sociedade brasileira. Foram vários desafios para realizar esse trabalho. Primeiro, desafio de pesquisa. Você só tem um lado da história, que é o lado do conquistador. O segundo desafio, já na parte de produção, são os desafios e as dificuldades de qualquer realizador de cinema no Brasil. Você tem instrumentos de apoio ao cinema, ao audiovisual, que são lentos, são, às vezes, restritivos, mas são os únicos que funcionam. O quilombo durou 120 anos e abrigou cerca de 40 mil negros, que se rebelaram contra a escravidão. A série, exclusiva do Canal Curta, tem cinco episódios de 50 minutos e foi filmada na cidade de União dos Palmares e em três países africanos, Senegal, Benin e Angola. A luta palmarina durou 120 anos. Eu não conheço uma luta libertária que tenha durado tanto tempo. A série ouviu 40 especialistas brasileiros e africanos e teve a participação de 80 atores. Os atores, eles foram recrutados, primeiro, com grupos de teatro lá na Baixada Fluminense. Em União dos Palmares, lá em Alagoas, nós já fomos trabalhar com as pessoas que viviam num quilombo, um quilombo que se chama Mocém, e que não tinham absolutamente contato com, em nenhuma vez, sequer tinham ido ao cinema. E foi um trabalho muito gratificante, porque eles também entenderam parte da história de vida deles e da história do Brasil. A série reconstruiu a ação dos principais líderes do quilombo, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares, e procura resgatar a história dos excluídos da sociedade colonial brasileira. Palmares é um ícone, é um ícone porque levou mais de 100 anos organizando um Estado dentro do Estado. Na verdade, o que a gente poderia pensar é o seguinte, como o Brasil teria sido diferente se Palmares tivesse triunfado? Como nós hoje estaríamos vivendo muito mais próximos de uma sociedade igualitária, de uma sociedade de justiça social, de uma sociedade onde convivam os demais diversos mundos, numa plataforma de igualdade e de respeito. Palmares, coração brasileiro, alma africana. Palmares, coração brasileiro, alma africana.